A gente fecha a semana com a notícia de novos casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil. E quem traz outras informações ao vivo pra gente lá do Palácio do Planalto é o Paulo Leite. Paulo, boa noite. Oi, Catilce. Boa noite pra você, boa noite a todos. Agora são 13 casos confirmados aqui no Brasil, ou seja, 13 pessoas têm o coronavírus aqui no Brasil. Quem tem mais informações pra gente e também fala ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana. Boa noite. Oi, Paulo. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, olha, são 10 casos confirmados só no estado de São Paulo, viu? Além deles, temos também um confirmado no Rio, um na Bahia e um no Espírito Santo, totalizando os 13 casos que você citou. Temos também um caso que foi confirmado aqui em Brasília por um laboratório particular. Esse caso aguarda ainda uma contraprova dos laboratórios públicos de referência. Além desses casos, a gente tem 768 pessoas que estão sendo monitoradas como casos suspeitos de coronavírus no país e 480 casos que já foram descartados. Hoje o Ministério da Saúde informou que pessoas vindas de 37 países que estão com altos níveis de contágio e que apresentarem alguns sintomas relacionados à contaminação por coronavírus, como tosse, febre alta. Essas pessoas passarão também a ser monitoradas como suspeitas. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a necessidade de ações preventivas, como lavar sempre as mãos e usar um lenço ao espirrar ou tossir para evitar o contágio. E também pediu que as pessoas evitem buscar hospitais e postos de saúde para casos simples que não requeiram, de fato, a busca por essas unidades de saúde para evitar também a circulação do vírus. Para isso, o Ministério está reforçando as ações básicas de saúde. Vamos acompanhar o que disse o ministro hoje. A gente deve editar novas medidas de reforço para a atenção primária, para abertura em horários estendidos, para o chamamento de médicos desse programa Mais Médicos para todas as faixas, deve publicar na segunda-feira. Devemos fazer a portaria que disciplina a lei que fala de isolamento domiciliar, como é que a pessoa fica. Estamos trabalhando com outros órgãos para ver a questão de absenteísmo, de falta de trabalho, para que a gente não tenha pessoas indo em unidade desnecessariamente para pedir atestado médico, trazendo mais aglutinação. Então, que as empresas trabalhem com seus médicos de trabalho e façam as suas soluções, evitar hospital.